Quatro importantes lições que eu aprendi após ter um problema com uma colega de profissão. Quem me acompanha aqui há mais tempo deve lembrar que no ano passado uma colega psicóloga acabou implicando com uns vídeos que eu tinha postado, fez alguns comentários, deu uma opinião pessoal dela. Nós tivemos que gastar uma certa energia para resolver isso. E assim, depois avaliando isso com calma e vendo a forma que eu me posicionei, vendo as lições que eu aprendi, eu acho que vocês que acompanharam o processo naquela época e vocês que estão me acompanhando agora não sabiam disso ainda, seja como for, eu acho que vocês vão se beneficiar das lições que eu extraí desse acontecimento. A primeira delas que eu falo, inclusive, nos meus atendimentos, é que autorresponsabilidade implica assumir risco. Eu exerço uma profissão regulamentada. Então, eu estou ciente que o órgão regulador da minha profissão poderá aplicar alguma penitência, alguma advertência, alguma punição caso eu me desvie daquilo que é esperado. Eu assumo esse risco como adulto responsável pela minha carreira, como adulto responsável pela minha profissão. Isso é essencial. Sempre que nós somos adultos, nós estamos assumindo a responsabilidade pela nossa vida. Nós somos a pessoa mais responsável pela nossa vida e por aquilo que fazemos dela. Claro, em algumas relações nós estamos compartilhando a responsabilidade porque estamos compartilhando também a vida, a decisão, o projeto e assim por diante. Mas, assim, em última instância, nós sempre somos responsáveis por aquilo que fazemos. Portanto, se você quer ter mais liberdade, quer ter mais sucesso, quer ter um resultado diferente, inevitavelmente você vai ter que assumir mais riscos. E aí você faz o cálculo dentro do que faz sentido para você ou não. Eu exerço uma profissão regulamentada, mas eu gosto da profissão e sou satisfeito com ela. Então, é uma escolha consciente que eu faço diariamente. Se em algum momento deixar de fazer sentido para mim assumir esse risco, se em algum momento eu discordar de alguma norma técnica, se em algum momento eu achar que isso está me custando demais, eu revejo as minhas escolhas. E aí eu assumo o risco e me responsabilizo pelo custo de me desligar dessa profissão. Sempre eu serei responsável pelo que eu fizer da minha vida. O mesmo vale para cada um de vocês em relação a tudo que vocês fazem. Isso é essencial. A segunda coisa, é bastante clichê quando a gente fala de ansiedade, mas fato é que muitas das preocupações que nós temos nunca se concretizam e aleatoriamente coisas que nós sequer acreditamos irão acontecer. Então, assim, é óbvio que eu já tive algumas preocupações com relação a práticas éticas na minha profissão. Fiz até mentoria, supervisões com meu orientador e tudo, para tirar algumas dúvidas, ver como é que eu deveria proceder. E, felizmente, eu sempre lidei bem com as situações que eu me preocupei. Agora, eu tive um imprevisto, literalmente um imprevisto, porque a última coisa que eu imaginei é que eu fosse acordar numa quinta-feira, véspera de feriado, era quinta-feira, véspera de sexta-feira santa, que era feriado nacional aqui no Brasil, e eu me deparo com mensagens de uma colega psicóloga enviada de madrugada. Ela, por algum motivo, estava acordada naquele horário e mandou algumas mensagens bem intensas emocionalmente, em mais de um vídeo, inclusive. Mandou mais de um comentário em um vídeo específico e teve mais um ou dois vídeos que ela comentou também de madrugada. Eu acordei às sete horas da manhã, eu tinha uma paciente às oito, e enquanto eu preparava o meu café da manhã, eu olhei as notificações e me deparo com aquelas mensagens de madrugada. Então, assim, isso era a última coisa que eu imaginava que fosse acontecer comigo. E me deparei com isso. Mas as preocupações que nós temos não merecem ocupar muito espaço na nossa mente, porque, na maioria das vezes, elas não queriam acontecer e, aleatoriamente, a vida apresentará desafios que são totalmente imprevistos. Então, nós temos que nos concentrar muito mais em ter coragem, força e resiliência para lidar com o que a vida nos oferece sem tentar antecipar problemas e sem tentar controlar o futuro. A terceira coisa importante, essa eu falo muito para pessoas que acreditam que estão em relacionamentos com pessoas, sei lá, supostamente narcisistas, borderlines, ou o que quer que seja, eu sempre digo que, mesmo quando a gente é vítima, a gente tem que controlar a nossa reatividade. Veja, eu, profissional, adulto, estou aqui no meu canal, na minha página, portanto, na minha propriedade privada, estou aqui divulgando o meu trabalho, as minhas ideias, o meu conhecimento, chega uma pessoa aleatória e faz comentários, assim que beiram a ofensa e sugerem coisas bem importantes. Eu poderia ter reagido impulsivamente e ter adjetivado a colega, por exemplo. Eu poderia ter exposto a imagem dela publicamente em um vídeo. Eu poderia ter pegado imagens que eu identifiquei depois no perfil dela e ter exposto publicamente. Mas aí, ao fazer isso, talvez, eu estivesse caindo numa armadilha que seria acabar difamando a imagem dela. Poderia estar causando algo contra a reputação dela. Poderia estar criando uma situação que seria usada contra mim. Eu poderia ter agido por impulso também para evitar o problema e deletar meu canal. Poderia ter deletado um vídeo. Poderia ter ficado com muito medo de uma possível consequência. Mas eu não fiz nada disso. Pelo contrário. Eu enfrentei de forma autêntica, ensinei as pessoas, deixei bem claro para aquela vice, mostrei para as pessoas como procederia um eventual processo ético, seguir todos os parâmetros. E ainda fiz mais alguns detalhes para deixar bem claro que eu jamais iria me eximir de me responsabilizar por tudo que eu faço aqui no meu canal. Agora, é claro que quando a gente é surpreendido com uma resposta, com um comentário tão inusitado assim, a primeira reação tende a ser uma reação influenciada pela emoção. Mas a gente tem que aprender a controlar justamente essa reatividade. Então, eu me concentrei, tomei meu café da manhã, atendi a paciente que eu tinha marcado às oito horas da manhã, porque na época eu atendi uma pessoa que estava em outro país, tinha um fuso horário, eu precisava atender cedo aqui no horário do Brasil. E depois que eu terminei o atendimento, analisei com calma, entrei em contato com o meu advogado, postei um vídeo explicando e assim por diante. Mas não tomei nada, nenhuma decisão no impulso e não deixei que aquele fato atrapalhasse aquilo que eu já havia me responsabilizado, que era o meu atendimento, o meu autocuidado e a minha refeição. E, para finalizar, então, a quarta lição é que uma vez que a gente se depara com um problema, a única coisa que nos resta é enfrentar. Então, assim, é óbvio que eu não queria ter passado por isso, é óbvio que a última coisa que eu queria era ter que gastar com advogado, ter que me explicar, ter que procurar informações e tudo, mas fato é, uma pessoa aleatória resolveu vir até o meu canal, fazer aquelas ofensas, criar aquela situação. Então, depois disso acontecer, o fato já estava presente para a minha vida. Então, a única coisa que eu podia fazer era resolver. Bom, com o que restou na minha prática profissional, com o que restou na minha vida, com o que restou na minha rotina. Qual é a melhor coisa que eu posso fazer? Qual é a coisa mais responsável que eu posso fazer para lidar com isso? Qual é a coisa mais saudável? Qual é a coisa que vai me deixar mais satisfeito? Então, respondendo essas perguntas, foi assim que eu tomei minha decisão. Basicamente, essas são as quatro lições, as melhores lições que eu extraí desse acontecimento. Agora, eu queria saber de vocês quem é que já me acompanhava naquela época, quem lembra dessa história e o que vocês acharam dessas lições que eu extraí desse caso. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.